Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, sejam bem-vindos para mais um projeto. Pessoal, no projeto de hoje, eu vou ensinar você a fazer um gabarito para inverter a sua plana manual. Nós sabemos que hoje, uma plana de bancada, ela está custando em torno de R$ 1.100, hoje em 2024. Eu estou falando de uma plana de bancada hobby, porque se a gente for falar de plana um pouco mais profissional, aí já passa dos R$ 3.000, acima de R$ 3.000. Então, no projeto de hoje, eu vou ensinar você a fazer um gabarito de madeira, muito simples de fazer, e que você vai poder inverter a sua plana e você vai poder trabalhar com ela de modo invertido, para você aplanar as suas madeiras e fazer até mesmo o esquadrejamento da madeira, tá bom? Então, acompanhe o vídeo aí até o final, para você não perder nenhuma dica, e vamos para o nosso projetinho de hoje. Mas antes de dar sequência no nosso projeto, pessoal, eu quero dar um recado bem rapidinho para você. Esse canal é patrocinado pela empresa Dry Labs, com toda a linha da Wood Wood para a marcenaria, que são produtos de excelentíssima qualidade. Quem acompanha os meus vídeos, quem acompanha o meu canal, sabe que eu uso aqui os produtos da linha Wood Wood para a marcenaria, como a cola Wood Wood 3, o verniz PU 75, o verniz PU 70, a massa para a madeira, a smart resina e muitos outros produtos da linha Wood Wood, que são produtos de excelentíssima qualidade. Para você encontrar esses produtos, para você comprar, é lá no site www.escutoveio.com. Eu vou deixar um link na descrição para você acessar e comprar lá os seus produtos e também o cupom de desconto, que é MINHACASA5. Se você acessar lá e digitar o cupom de desconto, você vai ter um bom desconto lá nas suas compras. Então, agora, bora para o vídeo. Então, para fazer o nosso projeto de hoje, eu vou usar aqui esse retalho de MDF. É uma peça de MDF aqui que tem, olha só, 24 cm de largura por 47,5 cm de comprimento. E a espessura aqui não influencia muito, mas está com 20 mm de espessura. Então, eu vou começar usando esse pedaço de MDF. Pessoal, esse tamanho aqui, veja só, esse tamanho aqui, que está dando aqui 47,5 cm, não precisa ser exatamente esse tamanho. Você pode fazer maior um pouco, você pode fazer até com 55, 58 cm, que vai ficar num tamanho bom também. Eu estou fazendo desse tamanho aqui, porque é o MDF que eu já tenho aqui, então eu vou aproveitar ele para eu não ter que cortar outras madeiras. Então, eu vou aproveitar. E eu tenho aqui outros pedaços de MDF também, retalhos, que eu vou usar aqui no nosso projeto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, veja só, eu vou colocar aqui para vocês entenderem como que vai funcionar. Vai funcionar da seguinte forma, ela vai aqui, certo? Ela vai mais ou menos aqui, já já eu vou passar os detalhes para vocês, ela vai ficar encaixada aqui. Então, visto que essa peça aqui, ela tem 24 cm, eu colocando a plana aqui, olha só, não sei se dá para vocês verem daí. Eu colocando a plana aqui, eu vou alinhar ela aqui, vou achar mais ou menos o meio, vou alinhar ela aqui. E ela tem que ficar com o cabo bem aqui, bem nesse limite aqui, então é mais ou menos aqui que ela vai ficar. Eu já fiz uma pré-marcação aqui, e aqui vai sobrar para mim, aqui dessa peça, vai sobrar 6 cm aqui em cima. Então, eu vou marcar 6 cm aqui, 6 cm aqui, e vou arriscar aqui, para a gente ter uma noção de onde vai ficar a nossa plana. Então, é isso aqui, certo? É bem simples de fazer. Então, vamos lá. Feita essa marcação aqui, eu sei que a minha plana, ela vai ficar desse limite, desse risco aqui, para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, pessoal, próximo passo agora, o que eu vou fazer? Como a minha plana, ela vai ficar encaixada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer um corte, vou precisar cortar aqui, com a serra tico-tico, para a gente encaixar a plana aqui. Agora, para eu fazer esse corte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o molde, eu tenho que tirar o molde desse encaixe aqui, está vendo? Esse desenho aqui da plana, eu tenho que tirar o molde, está bom? Isso vale, pessoal, para todas as planas, para todas as marcas. É claro que cada marca vai ser um projeto diferente, no sentido do encaixe aqui que você vai fazer. Então, cada plana tem um desenho. Nesse caso aqui, eu estou usando aqui uma plana da Bosch. O modelo dela, vou passar o modelo dela para vocês aqui. O modelo dela é o GHO700. É uma plana da Bosch, beleza? Então, vamos lá. Para eu tirar esse desenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um arame, olha só, um arame de alumínio. Você pode usar um arame também de cobre, que é mais maleável, fácil de dobrar. Então, eu vou pegar esse arame, vou colocar ele aqui. Eu vou colocar bem no limite aqui, do começo do plástico, está vendo? No começo do plástico aqui. Aí, eu vou apoiar aqui e vou dobrando ele aqui. Olha só. Olha só. Muito bem pessoal, olha. Consegui fazer aqui, dobrar. Então, esse aqui é o molde. Agora, o que eu vou fazer, olha. Eu vou transferir esse desenho aqui, esse molde, aqui para essa madeira aqui. Certo? Então, eu vou achar o meio aqui, olha. Agora, eu vou centralizar ela aqui, olha. Esse desenho aqui, ele vai aqui. Muito bem. Feito isso, agora eu vou fazer o recorte aqui, olha. Com a serra tico-tico. Pessoal, eu fiz uma outra marcação aqui. Um pouco mais para baixo. Porque eu quero deixar um pouco mais de espaço aqui em cima. Agora, eu vou fazer um furo aqui, olha. E vou colocar a peça na tico-tico, de bancada. Para a gente fazer o corte. Pessoal, essa ferramenta aqui, olha, é uma tico-tico de bancada, uma tico-tico invertida que eu fiz, tá? Tem o passo a passo no canal, da confecção aqui, dessa bancadinha aqui, com a tico-tico invertida. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário, se você quiser assistir o passo a passo. E aí 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 Agora, pessoal, vamos ver se vai dar certo aqui, né? Vamos ver se vai encaixar. Olha, encaixou perfeitamente, olha que beleza. Não precisei fazer ajuste nenhum. Caprichei bem na hora de cortar, aí ficou bem bom mesmo. Agora, pessoal, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça aqui, que eu já deixei cortada no mesmo tamanho, e essa peça aqui, ela tem 14 centímetros, tá? Pode ser maior também. Não precisa ser exatamente 14 centímetros, pode ser maior. Então, vamos lá. Agora, nós vamos parafusar ela aqui, em cima dessa outra peça, certo? Deixa eu já tirar a máquina daqui. Então, é isso aqui, ó. Nós vamos parafusar aqui, ó. E para fazer o aparafusamento, pessoal, olha só. Eu vou usar aqui, ó, esse jig de canto que eu fiz de madeira, tá vendo? Tem link na descrição, tá? Vou deixar o link na descrição, porque tem vídeo no canal, onde eu ensino a fazer esse jig aqui, ó. Já vou mostrar para vocês como que funciona. Então, vou parafusar aqui, ó. E aí, o jig, ele vai aqui, para a gente parafusar o canto em 90 graus. Olha só. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Olha, tá vendo? Ele vai aqui, ó. E aí, é só apertar o manípulo aqui. Para fazer o travamento, ele vai ficar travado aqui, em 90 graus, certo? Bem justinho. Ó. E o outro vai aqui, ó. Da mesma forma. Então, eu vou deixar o link na descrição. E também no primeiro comentário, para você assistir. Eu ensino passo a passo, de como fazer esse jig aqui, ó. Esse jig ou gabarito, como você preferir. Aí. Certo? Olha só. Aí, fica perfeito aqui no esquadro, tá vendo? Ó. Com os 90 graus certinho aqui, ó. Aí, agora, é só furar e parafusar. Então, pessoal, olha só. Chegamos nesse ponto aqui, ó. Eu cortei essa madeirinha aqui, ó. Esse MDF. Fiz um furo aqui, ó. Com a broca Fossner de 32mm. Para poder passar o cabo da plana, tá? Então, veja só. Vamos passar o cabo da plana aqui. Vamos encaixá-lo no lugar. Essa peça aqui, pessoal. Essa peça aqui, ó. Eu fiz o corte dela, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu tirei a medida dessa parte aqui, ó. Com o arame. Aí, transferi para essa madeirinha aqui. E fiz o corte. Tá? Então, essa madeira, ela vai aqui, ó. Ó. Ela encaixa certinho aqui. Ó. Tá vendo? Veja só. Encaixa certinho. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Veja só. Aqui embaixo, eu coloquei um pedacinho de madeira colado, tá? Aqui também eu coloquei outro. E coloquei um aqui e outro aqui. Por quê? Esse tipo de corte aqui, pessoal, é um tipo de corte que é difícil de fazer, tá? Difícil de fazer, não. Assim, é até fácil de fazer. O problema é que é difícil você acertar o ângulo aqui, ó. Então, às vezes fica mais baixo, às vezes fica mais alto. Quando fica mais alto, a gente tira um pouco até chegar no limite que a gente quer, né? Mas quando fica muito baixo, aí a saída é colocar um enxertozinho de madeira aqui, ó. Que nem eu coloquei aqui embaixo para poder levantar um pouquinho. Tá? Para poder dar o nível aqui. Aqui, da mesma forma. Ficou baixo, então eu coloquei essa madeirinha aqui para poder subir um pouquinho o nível. Tá? E deu certo. E aqui, ó, eu vou colocar, então, essa outra madeira aqui. Esse outro taquinho de MDE, que vai ser a base aqui da plana, tá? Então é assim que vai ficar. Aí eu vou parafusar essa peça aqui. Ela vai ficar parafusada aqui, ela vai ficar fixa aqui. Já essa outra, ela vai ficar móvel. Por quê? Porque quando a gente precisar tirar a plana aqui do gabarito, fica fácil. A gente desparafusa aqui, e aqui também, e tira essa peça fora. E daí a plana, ela vai sair com facilidade. Aí a gente pode usar ela manual. Então, pessoal, olha só. Tá terminado aqui a nossa plana invertida. Já terminei esse lado aqui também. Esse lado aqui eu fiz mais ou menos igual a esse daqui. Coloquei um pedacinho de MDF aqui em cima, para poder fazer a base da plana aqui. Aqui embaixo também coloquei um outro pedacinho. E aqui, ó, vai essa tampinha. Aqui vai essa tampinha. E aí a gente parafusa a parafusa aqui, ó. Aqui em cima também. E aqui, pessoal, ó. Aqui é onde tem o furo da parte móvel da plana. E tem um... Vai um manípulo aqui, tá? Esse manípulo aqui, ele vai... Ele prende a guia da plana. Porque com ela, quando você compra, vem uma guia e ela vai nessa lateral aqui ou na outra lateral de lá. Então, os dois lados tem um furo. Então, eu aproveitei o próprio manípulo da guia, tá? E vou parafusar ele aqui, ó. Então, ele vai prender a parte da frente da plana aqui. Ó. Funcionou perfeitamente. Agora aqui, pessoal, para fazer... Para ligar ela, eu deixei para ligar no botão mesmo, tá? Dá para colocar também um interruptor. Escolher um lugar aqui, colocar um interruptor com uma tomada. E aí a gente liga o... Aqui o cabo da... A gente liga o cabo da máquina na tomada. E a gente usa o interruptor. Mas nesse caso aqui, eu preferi deixar assim mesmo, tá? Mas dá para fazer. Agora aqui, para fazer a ligação, eu fiz esse tarugo aqui de madeira, tá vendo? Dei uma arredondada nele. De uma maneira que ele encaixa certinho aqui, ó. Tá? Essa parte aqui eu vou tentar mostrar para você mais de perto. Olha só. Então, a gente pega o tarugo, ó. Dei uma arredondada nele, tá vendo? De uma maneira que ele encaixa certinho ali, ó. Ó. Aí a gente vai apertar aqui a trava, ó. Vamos destravar ela, ó. Destravei. Aí é só introduzir o tarugo lá, ó. Ó. Pronto, ó. Aí ele já vai estar funcionando. E eu coloquei também, pessoal, olha. Os pezinhos embaixo, tá vendo, ó. E coloquei umas borrachas também de câmara de ar. Para poder não deslizar em cima da bancada, tá? E agora vamos então para o teste final. Pronto. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal